Hoje vamos apresentar uma das mais estranhas teorias conspiratórias sobre o satélite da Terra. Sim, existem muitas teorias conspiratórias que envolvem a Lua. Por exemplo, a teoria da conspiração sobre o programa Apolo é bem conhecida, mas continua sendo negada por muitos cientistas e entusiastas, incluindo nós. Olá, pessoal! Mas e sobre a teoria de que a Lua foi na verdade criada pelo homem? Seria isso possível? Olá, pessoal! Esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o DeLuca. A partir de agora, vamos pensar sobre isso nesse vídeo. Então, hora de começar! Anormalidades misteriosas na Lua As teorias da conspiração têm certas características interessantes. Em geral, as teorias da conspiração não são completamente fabricadas, mas usando métodos científicos ortodoxos, apresentam interpretações incomuns de fatos e fenômenos de difícil interpretação. Essas interpretações tendem a levantar outras questões, mas isso seria um outro problema. Quanto à Lua, os cientistas notaram muitas anormalidades desde os tempos antigos. A Lua é verdadeiramente única em alguns aspectos, pois é o único grande satélite entre os planetas terrestres do Sistema Solar, e sua estrutura é diferente dos outros. A teoria mais popular sobre a Lua é de que, ao contrário de outros satélites, que se formam ao redor de um planeta ou são capturados pelos planetas, a Lua foi criada a partir de fragmentos da Terra, derivados da colisão entre a Terra e outro corpo celeste. Além disso, diferente de outros satélites, a Lua está numa posição perfeita em relação à Terra. A Lua, obviamente, é muito menor que o Sol, mas aparenta ter quase o mesmo tamanho. Assim, com a ressonância orbital de forma peculiar, torna possível os eclipses lunares totais. Porém, tudo isso são questões triviais. É muito mais interessante, por exemplo, dizer sobre a densidade da Lua, que é surpreendentemente baixa. Sabe-se que, em 1969, ocorreu um terremoto lunar bastante longo quando Apolo 12 baixou o estágio de subida do módulo lunar na superfície da Lua. Isso demonstra que a Lua, após o choque, não reagiu como um tampo de uma mesa, mas sim como um sino, que é oco. Mais tarde, experiências semelhantes foram realizadas por expedições americanas, e os resultados foram os mesmos. Com isso, surgiu pela primeira vez a hipótese de que o interior da Lua seria oco. Apenas para não ficar um mal entendido, estas teorias já existiam antes. No entanto, a maioria dessas teorias eram de contos de ficção científica, como o primeiro homem da Lua, de Herbert Hells e de outros ocultistas. Eles diziam que havia um espaço vazio dentro da Lua, com pessoas morando dentro, e conseguiram fazer contato com eles. A partir daí é que a teoria da Lua oca se tornou um tema sério. Na mesma época, descobriu-se também que outro satélite, Phobos, tinha uma densidade incomumente baixa. Esse corpo celeste também era oco, o que levantou a hipótese de ser uma nave alienígena. Então, se Phobos poderia ser um objeto criado pelo homem, a Lua também poderia, certo? Para que são criados os satélites artificiais? Os defensores da teoria de que a Lua é um satélite artificial geralmente dizem que as pessoas que criaram a Lua ainda vivem nela. Igual ao que acontece nos programas de reality shows, eles estariam observando as nossas vidas de lá. Será que na realidade eles são os verdadeiros governantes da Terra? Será que eles estão controlando todos os governos e estão por trás de todas as decisões? Se me permitem, não pretendo falar sobre teorias conspiratórias ou conceitos ocultistas. Vocês são livres para acreditarem no que quiserem. Mas, nós concordamos com o pensamento de um homem sábio que disse, aquele que acredita que consegue controlar secretamente um planeta, na verdade, nunca nem comandou um grupo de 10 pessoas. Em outras palavras, não acreditamos que seja possível controlar durante longo período, mesmo dentro do mesmo país, um grande número de grupos étnicos, partidos políticos e grupos influentes que por vezes têm interesses conflitantes. Também é questionável que todos os teóricos da conspiração comuns na internet com grande influência soubessem disso e não divulgaram nada. Além disso, a mídia mundial adora qualquer tipo de notícia. Então, por que não divulgariam isso? Bom, já me estendi muito nesse assunto. Vamos focar em questões científicas sobre o tema. Suponhamos de forma puramente teórica que um objeto do tamanho de Phobos seja, na verdade, um espião artificial ou uma espaçonave semelhante a um asteroide enviada ao nosso sistema solar. Vamos imaginar que uma forma de vida inteligente escape um pequeno asteroide e crie espaço vital, instalações de pesquisa e outras infraestruturas dentro dele. Em tese, mesmo agora, isso seria possível. O que poderia acontecer seria a falta de recursos. Mas a Lua é um caso completamente diferente. A Lua é um corpo celeste muito maior e mais pesado que o Phobos. A Lua de Marte, Phobos, é pequena demais para formar uma esfera perfeita. Phobos é um corpo celeste com menos de 27 quilômetros de comprimento. Em contrapartida, o raio da Lua é de 1.737,4 quilômetros. Ao fazer os cálculos, é possível compreender a sua grandeza. Isso é, criar um corpo celeste tão grande como a Lua seria um desafio sem precedentes, mesmo para civilizações altamente desenvolvidas, e necessitaria enormes recursos. E além da criação, seria necessário também colocá-lo em órbita ao redor da Terra. O equilíbrio do sistema solar é muito meticuloso. Se um corpo celeste com a mesma massa da Lua aparecesse repentinamente, as órbitas dos planetas e asteroides poderiam ser interrompidas, causando cataclismos graves, como novas colisões de asteroides. Os riscos desse projeto seriam grandes demais se comparados aos benefícios questionáveis. O que quer que os alienígenas estejam tentando com esse método, a verdade é que existe uma maneira muito mais fácil. Se alguma vida inteligente quisesse estudar os nossos comportamentos sem interferência, faria mais sentido se fizessem em um pequeno satélite e não numa estação espacial internacional em órbita alta. Além disso, não seria necessário ter uma equipe fisicamente, bastaria ter uma câmera de vídeo de alta resolução. Alternativamente, poderia criar uma base em um dos pontos de Langrange do sistema Terra-Lua e enviar sondas de reconhecimento e drones para a Terra a partir daí. Se o objetivo é de infiltrar na nossa sociedade, não precisaria construir uma base secreta no espaço, bastando construir uma base na Terra, na selva amazônica, no deserto do Saara, no Himalaia, no fundo do oceano, etc., que faria muito mais sentido. Os cientistas também estão conduzindo investigações muito detalhadas para entender o que há dentro da Lua. A Lua é atualmente o único corpo celeste com uma rede operacional de sismógrafos, que serve para registrar temores subterrâneos. Analisando os dados obtidos a partir desse instrumento, é possível obter informações valiosas sobre a estrutura interna da Lua. E já se sabe que a Lua não é oca. Com exceção dos materiais deixados pelos humanos, não existem estruturas feitas pelo homem na superfície da Lua ou dentro dela. A resposta Qual foi exatamente a causa da anormalidade que deu surgimento à teoria da Lua oca? Provavelmente, a dica pode estar escondida no nascimento da Lua. 4,5 bilhões de anos atrás, logo após o nascimento da Terra, ela colidiu com um planeta chamado Theia. Dizem que a Lua então se formou com os pedaços da Terra dessa época. A Lua é feita principalmente de lava resfriada. Modelos matemáticos sugerem que com o rápido esfriamento do manto terrestre no espaço, formou-se um material de densidade extremamente baixa. O núcleo da Lua é tão pequena que o nosso satélite pode ser essencialmente descrito como uma concha rochosa que envolve uma grande esfera de manto derretido. E foi exatamente por isso que os terremotos lunares duraram tanto tempo na exploração dos americanos. A Lua não era oca e não era como um sino tocado. É, na verdade, como uma garrafa cheia de líquido. Certamente é um fenômeno interessante, mas absolutamente nada sobrenatural. E quanto à surpreendente coincidência nos diâmetros angulares da Lua e do Sol? Na verdade, os dois não estão completamente alinhados. Por exemplo, o eclipse solar anular é causado por esse motivo. Além disso, a Lua já estava perto da Terra e parecia muito maior vista da Terra. Se com o tempo a Lua se afastar da Terra e seu diâmetro angular diminuir, os eclipses solares totais não ocorrerão mais. Portanto, temos muita sorte de viver numa época em que a Lua e o Sol parecem ter quase o mesmo tamanho. Os satélites da Terra guardam muitos mistérios reais. Então, não precisamos de mais teorias ou teorias conspiratórias. A ciência é muito mais interessante que qualquer ficção bem elaborada e deve ser devidamente divulgada. E esse é o nosso papel. Espero que gostem desse vídeo e que tirem muitos conhecimentos interessantes dele. E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like e compartilhar em suas redes sociais. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!